Aê Jenny Ela pediu com carinho, quase que me implorou Falou que tava louquinha, doida pra fazer Eu falei demorou, só não se apaixona Já que tu quer, mulher Agora vai Então toma, toma peru, toma peru, toma peru cachorrona Já que tu quer, mulher Então toma, toma peru, toma peru, toma peru cachorrona Ela pediu com carinho, quase que me implorou Falou que tava louquinha, doida pra fazer, eu falei demorou Só não se apaixona, eu falei demorou Só não se apaixona, já que tu quer mulher Então toma, toma peru, toma peru, toma peru cachorrona Já que tu quer mulher Então toma, toma peru, toma peru, toma peru cachorrona Já que tu quer mulher Então toma, toma peru cachorrona Pra mim você é o mais pica danado Então toma, toma peru cachorrona Então toma, toma peru cachorrona